No tag de volta galera, eu tô repostando esse vídeo pra vocês verem os melhores momentos entre PSG e Lipsic. Por que eu tô repostando? Porque mano, o YouTube tá ó, cortando os vídeos que mostram muita tela aí dos melhores momentos. Então fica ligado que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, beleza? Então vou começar aí com esse lance, onde o Neymar se jogou pra cima do goleiro. Só que como pegou no braço aí do Neymar, acabou então dando falta pro time do Lipsic. Vou retirando as vezes a imagem galera, porque tem muita coisa que não dá pra mim, tem muitos lances ó, não posso ficar mostrando muito, tá ligado? Porque senão ó, o YouTube ó, corta, beleza? Eu vou mostrar outro lance pra vocês, deixa eu ver onde é que tem outro lance interessante aí pra vocês. Aí o gol, né? Então para o gol. Onde foi a falta que o Di Maria cobrou. É aí gol do Marquinhos, cara, o PSG com o Di Maria é outro, né cara? Não é à toa que o PSG, que o Di Maria mandou nesse jogo. Foi o melhor jogador em campo, com certeza. Mostrou que o PSG precisa de Di Maria. Olha o cruzamento, cara, parece que ele tocou com a mão assim ó, tipo assim ó, vai Marquinhos ó. Olha isso mano. Tu tá louco véi, tu tá louco. Na medida pro Marquinhos. Deixa eu botar outro lance pra vocês. Não dá pra mostrar muita coisa assim, né galera? Tipo, em tela cheia, porque senão o YouTube já vai ó, corta né? Vamos ver o segundo gol então. Vamos pro segundo gol. Não, não foi. Esse não foi gol, esse foi o lance onde o Neymar foi cobrar a falta aí. Todo mundo achando que ele ia cruzar, ele cobrou por fora mano. Neymar cobrou por fora e quase colocou lá dentro, só que foi na trave. E depois temos o segundo gol aí, que foi de quem? Nada mais, nada menos que Di Maria. Neymar foi receber a bola, deu um totózinho ali pra trás, onde Di Maria conseguiu dominar com a perna esquerda e com a mesma perna. Já bateu, fazendo aí PSG 2x0. Aí tivemos mais um lance, mais um quase gol aí do Neymar, onde ele recebeu a bola, foi bater, mas tocou ali pelo lado do goleiro. E aí mais um gol, uma cagada do zagueiro do Lipsic, deu uma escorregada e aí entregou né mano? Entregou, cruzamento na medida, na medida pro Bernat cabecear e colocar pro fundo do gol. Neymar tentou ali concluir pra dentro, mas já não adiantava nada, porque a bola já tava lá dentro. Cara, e aí fechou então os 3x0. Depois tivemos alguns lances, como esse agora aqui, que o Mbappé chutou, a goleira defendeu com uma mão ali, a mão direita. Depois o Di Maria lançou a bola pro Paredes, que chutou em cima do goleiro. Depois teve esse lance, caralho, Neymar, escorregou, velho, escorregou. Isso lá quase no final do jogo, 75. Escorregou né mano, acontece. Depois tivemos mais uma cobrança de falta aí. Di Maria cobrou muito no meio, mas o goleiro teve que lutar pra defender. E cara, e basicamente o jogo foi assim, depois tivemos esse outro lance, que também poderia ter pintado o gol do Neymar, mas acabou que a bola veio meio errada, já pegou no braço do Neymar. E aí finalizou o jogo assim mesmo. Beleza? Galera, tomara que o vídeo não caia aí. Então deixa o likezão pra não cair o vídeo. Se inscreve no canal, em breve vai ter bastante coisa aqui pra vocês assistirem de desafios, de travessão, pênaltis, e muitas coisas. Então, mano, segue aí que vocês vão curtir, que vai ter bastante coisa interessante, inclusive com outros youtubers junto, beleza? E me segue no Instagram lá que eu tô direto, trocando uma ideia com vocês, fazendo enquetes e pedindo sugestões de vídeos e tudo mais. Fechou? E no Twitter ali também, no tag food. Valeu então, galera, um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí